Pessoal, tudo bem com vocês? Vou atualizar aqui como que está o jardim. Olha que gostoso, está um solzinho da tarde e está bem frio. Minha mão está até gelada, mas está gostoso de ficar aqui nesse solzinho gostoso. Está bem quentinho. E as plantas, elas continuam se desenvolvendo. Deu uma chuva bem boa, uma chuva gostosa. Molhou todas as plantas. Foi bom para todos, para nós e para as plantas. E olha como elas estão depois da chuva também. Desenvolveram bastante. Olha como que está a rosinha do sol. Ela já está pendente. Olha aqui em cima como que ela está. Olha que brilho. E aqui tem a samambaia, que está com novos brotinhos ali. E olha aqui o capitão. Olha, ele soltou flor. Não sei se vai dar para ver. Ele está com dois botãozinhos para abrir. O outro está quase. Olha que gracinha. Ele nasceu aqui. Não fui eu que plantei. Veio na terra, a semente. E eu deixei ele aqui. Muito lindo. Uma cor linda. Desse capitão. E aqui, olha, está o cacto. Olha aqui a florzinha dele. Está para abrir também. Ele já floresceu. Já deu florzinha já e está para abrir outra. É muito lindo aqui o jardim. E aqui nessa prateleira de cima, algumas plantas que estavam embaixo, alguns vasinhos, como esse aqui, por exemplo, eu coloquei aqui. A gatinha, ela voltou aqui, mas ela não subiu nessa prateleira. Ainda bem. Então, eu acrescentei aqui esse vaso de barro, porque eu coloquei aqui só os de plástico, porque aqui tinha vasos de barro. E quando ela subiu aqui, usando esse suporte da prateleira, ela acabou derrubando meus vasos de barro e quebrou. Trincou, na verdade, um. Por isso que eu resolvi colocar os mais leves aqui de plástico. Mas ela voltou aqui, ela andou aqui já no quintal, mas não usou a prateleira para subir, não. E por isso que eu coloquei aqui em cima esses vasos de barro. Aqui, ó, nasceu. Nasceu, não. Na verdade, nasceu nesse vaso aqui da murta. Ela veio na terra também, semente de maravilha. E eu tirei ela dali e coloquei nesse vasinho aqui, ó. E ela nasceu. Olha que linda. Ela pegou, na verdade. Ela nos sentiu um pouquinho, mas ela está bonita. Olha, eu deixei ela aqui. Tem a outra aqui. A outra maravilha, que é daquela cor que eu queria. De várias cores. E está assim o jardim, olha. Depois da chuva abençoada que nós tivemos, graças a Deus. E eu acrescentei aqui mais vasinhos, olha. Deixa eu virar aqui para não pegar sombra. Porque eu estou contra o sol. Acrescentei mais aqui, ó. Esse eu trouxe da chácara, coloquei, plantei mais coléus. E aqui, olha, essa peludinha. Tridescântia. O nome. É uma suculenta. Coloquei ela aqui, ó. Acabei de colocar esses vasinhos de barro aqui. Eles estavam no chão. Coloquei aqui e na frente esses de plástico. Ela é do sol, ela gosta de sol. O sedum. Adolfo também, eu coloquei aqui. E a maravilha que eu compartilhei com vocês. Está assim a prateleira. Essa daqui eu trouxe da chácara. É um... Como se fosse um pierinho, uma suculenta também. É o Ribsalis. Aqui como que está lindo aquele coleus. Ele continua crescendo. E está assim o jardim, olha. Olha que linda que está. Olha o balãozinho. A lanterninha japonesa. Tem mais um outro lá atrás que já está murchou. E desse lado aqui, olha. E olha como que está grande. O dinheirinho em penca. Já pendeu. Pegou no vaso de baixo. O cacto. Tem uma história interessante desse cacto. Mas eu vou deixar para outro vídeo. Para não ficar longo esse vídeo. Só para atualizar aqui como estão as plantas. Mais aqui embaixo das plantas de sombra. Eu trouxe a calanchói. As folhas delas já estão... As flores já estão quase secando. Olha que linda. Mas tem umas que já estão secando. Olha que está até caindo. Esse daqui também eu trouxe. Que eu já gravei em vídeos anteriores. Trazendo da chácara. Que estava pegando sol nele. A palmeira chamidória. A outra aqui. E aqui o jardim vertical. As plantas bem desenvolvidas já. O beijinho continua florescendo. Aqui também. A calanchói com florzinha rosa. E aqui olha. Vou compartilhar com vocês como que está. Olha as suculentas. Como que elas estão. Elas ficaram nesse potinho aqui. Depois que eu gravei como fazer mudinhas de suculentas. Vocês lembram? Olha. Eu não tirei elas daqui. Eu fico aqui nesse potinho. E olha como elas estão. Elas já brotaram. Já estão com raiz. Olha. Já estão já na fase de colocar na terra. E é o que eu vou fazer. Olha aqui a orquídea também. Teve uma amiga do canal que sugeriu para mim. Está falando sobre as orquídeas. E eu vou falar. Vou gravar um vídeo. Falando sobre como cultivar as orquídeas. Que aqui deu certo. Então eu vou compartilhar com vocês. Mas vai ficar para outro vídeo. Olha como ela está bonita essa orquídea. Ela está cheia de raiz. Ela gostou. Foi a experiência que eu fiz. E deu certo. Mas vai ficar para outro vídeo. É só a atualização das plantas como estão aqui. E sobre a suculenta também. Olha. Que ela pegou. E raizou. Sem estar na terra. E sem molhar também. E eu vou plantar elas. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe os inscritos. Os já inscritos. Os que estão chegando agora. Obrigada por assistir. Deixe o seu like. Se você gosta de plantas. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Se quiser deixar nos comentários aqui. Sugestão de vídeos. Assuntos. Eu vou gostar de saber o que vocês querem. Que eu vou acrescentar nos vídeos. Como essa amiga do canal. Que ela sugeriu falar sobre as orquídeas. Orquídeas para principiantes. Porque ela disse que as suculentas. Ela não dá muito certo com suculentas. Então, ela sugeriu esse vídeo. Então, se você. Fica à vontade para você sugerir novos vídeos. Tá certo? Obrigada a todos. E Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.